Pera, 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 pera um pouquinho aí, pera, pera só um pouquinho, eu acho que temos um contato. Bem-vindos à Estante Planetária dessa semana, meu nome é Henriette Rigg, planetarista aqui no Planetário do Carmo e trago pra vocês hoje a dica de O Contato, livro escrito por Carl Sagan no final do, no final não, em 1985 e é um retrato estupendo da Odisseia Humana, como seria se nós tivéssemos um contato inteligente de outra civilização? Meus caros, sei que muitos vão dizer, eu vi o filme, mas esse é o clichê clássico onde o livro é muito mais que o filme, sinto lhes dizer, você terá que ler esse livro pra entender as camadas sociais e as discussões culturais que levam um contato com essa terrestre. Bom, primeiramente a nossa protagonista é uma mulher e daí a gente já começa uma discussão interessantíssima, porque Carl Sagan se coloca no papel de uma mulher pra descrever essa personagem complexa e incrível que vai sendo construída nas primeiras páginas do livro, até ela chegar ao seu ápice acadêmico, onde ela recebe, está dentro de um programa que recebe um contato. Esse programa é o SET, um programa de radiotelescópio, onde SET significa busca por vida inteligente fora do nosso planeta e nesse emaranhado ela recebe essa mensagem e aí vem a minha pergunta, será que a Terra ia ouvir essa mensagem de uma forma pacífica ou de forma de guerra? Então, aí já começam as grandes discussões desse livro e vão além e se a gente e se a gente tivesse um contato, será que a gente veria isso com bons olhos? A religião, as seitas, como elas se dariam com esse novo contato? Então, meus caros, não tem como, essa dica é super valiosa, leia esse livro, entenda um contexto e viaje na imaginação de Carl Sagan sobre esse contato. Até a próxima! Opa, 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 não acabou não! Não se esqueça de manter contato conosco, se inscreve aí, curte esse vídeo e compartilha e até a próxima!